O assunto agora é literatura infantil. O projeto Coleção AEIOU, Acessibilidade de Inclusão Escolar e Social, e voltado também para crianças a partir de dois anos, com atraso no desenvolvimento, foi viabilizado com recursos da Lei Nacional de Incentivo à Cultura. A coleção reúne seis livros infantis desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar. O objetivo é estimular a leitura de crianças a partir dos dois anos, especialmente as com autismo ou síndrome de Down. Os livros ajudam as crianças a entenderem o som e a escrita de cada vogal, com o uso de rimas. Quando da cama levantou, o cãozinho então mamou. As letras também são maiores, e o conteúdo ensina sobre ações do dia a dia, como tomar banho, ir ao banheiro ou escovar os dentes. Elas trazem, na mesma edição, a versão em braile e a versão em tinta. Ela é uma coleção para crianças com atraso no desenvolvimento, e não sobre crianças com atraso no desenvolvimento. Ela não é sobre inclusão, ela é para inclusão. Cada exemplar conta também com a versão em vídeo. Quinze estados já receberam material. A primeira tiragem, de mil livros, custou cerca de 285 mil reais, e o projeto foi contemplado pela Lei de Cientiva Cultura. A coleção foi distribuída para creches e escolas de ensino fundamental, e ONGs, que trabalham com crianças deficientes visuais ou com atraso de desenvolvimento. Eu pude trabalhar os números, quantidade, cores, formas geométricas, de uma forma bem criativa e bem lúdica com eles. Os livros foram pensados e desenvolvidos para crianças com necessidades especiais, mas ajudam qualquer criança no aprendizado. As crianças sem deficiência poderão ter a oportunidade de conhecer o sistema de escrita e leitura, que é o Braille, que é o que utilizamos as pessoas com deficiência visual. Ele é um livro inclusivo. Quem quiser solicitar os livros, pode acessar a página da editora, que aparece aqui na sua tela.